Vamos resolver aqui uma questão do exame discursivo 2018 da UERJ. Mas antes pedirei que façam a inscrição no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e claro, peço para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Essa questão de matemática é uma questão de proporcionalidade. Duas latas contém 250 ml e 350 ml de um mesmo suco. E são vendidas respectivamente por R$ 3,00 e R$ 4,90. Então a primeira, que tem 250 ml, é vendida por R$ 3,00. A segunda, que tem 350 ml, é vendida por R$ 4,90. Esse desenho aqui não vai servir para nada matematicamente. Tomando por base o preço por mililitro do suco, calcule quantos por cento a lata maior é mais cara do que a lata menor. Olha, legal. É o famoso preço por litro. Como que a gente faz essa conta? A gente vê quanto custa o litro de suco em uma lata e quanto custa o litro do suco ou mililitro do suco em outra lata. Então neste caso aqui, olha só. Na lata 1, a menor lata, vou chamar de lata 1 aqui. Qual é o volume? 250. Qual é o preço? 3. Então eu faço R$ 3,00 e divido por 250 ml. Você pode fazer essa conta do jeito que você preferir, tá bom? Simplificando, dividindo, não sei o que. Eu vou fazer direto aqui. Isso aqui dá 0,012 reais por ml, né? Em vez de litro, eu vou colocar ml. Então esse é o valor do suco na primeira lata. Agora, na segunda lata, vou colocar aqui, qual é a conta? É justamente 4,9, que é o preço, dividido por 350 ml. Fazendo essa continha do jeito que você preferir, isso aqui dá 0,014. Agora a gente precisa saber. Observe que na lata menor, o preço é menor também. Ele é apenas 0,012 reais. Na lata maior, ele é 0,014 reais. Então fazendo a continha de conversão, como é que faz? Eu tenho aqui 0,012 e passo a 0,014. Tem um acréscimo aqui, percentual. Eu vou fazer a conta direto. Eu divido um pelo outro. Então eu faço 0,014 dividido por 0,012. Outra forma de fazer essa conta é fazer 14 dividido por 12. E dá no mesmo, né? Bom, 2 vezes 7. E aqui, 2 vezes 6. Certo? Cancela aqui. Você vai ter 7 sobre 6. Aí você pode fazer a conta do jeito que você preferir. Isso aqui dá aproximadamente, porque não vai dar um número exato, 1,166. Tá bom? Bom, agora a gente tem que interpretar esse resultado. Isso aqui é um valor que representa algum percentual. Então, ó. 1,166 é a mesma coisa aqui. 1 mais 0,166. Tá? O segundo termo aqui é o termo percentual. Isso aqui é a mesma coisa que 16,6%. Então o acréscimo é de 16,6%. Poderia colocar 16,66, alguma aproximação maior, não tem problema nenhum. Mas, esse aqui é o valor aproximado, um valor aceitável para a resposta, para o padrão de resposta da segunda fase da UERJ. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem. Bons estudos e até mais. Bons estudos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho